Música Bom dia e um começo novo Weekly Vlog, yeeey Hoje de manhã acordamos e eu vou agora daqui a nada estar com a Ana, finalmente a Ana está aqui em Portugal, vai trazer o seu bebê, a Zoe com ela, portanto vamos hoje almoçar, eu, ela a Zoe e o Rodrigo, olha a campanha que é um sítio ótimo, fazem uns bifes incríveis com uma massa verde que eu adoro se ainda não foram, têm que ir porque vão adorar e a seguir vamos para a SPA a seguir vou estar um bocadinho com eles e a seguir e isso, já disse a seguir para aí umas 4 vezes vou fazer um evento de cocktails e vocês vêm connosco por isso para começar este Weekly Vlog em grande Olha, olha o que é que nós temos aqui Tchau 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 Ela gosta, por acaso gosta Temos aqui o Papito Rodrigo e a Ni, mamã recém-mamã ai sem mandar sem dormir oh tivemos aquela campanha, comer este bifo que é incrível Zola Hey Tchau 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 Bem, já acabei o evento em que eu aprendi a fazer um cocktail XPTO chama-se Vine Street Fizz Tancreitan, muito fixe, gostei imenso e agora estou com este estranho esta pessoa estranha ao meu lado Ainda bem que me começaste a filmar mesmo quando eu estava a bussejar a bussejar, estás a rimar e agora vou parar sem querer é amar é amado sem saber mas eu sou amada e sei por ti Estamos a ir agora para Cascais porque o meu maninho faz anos hoje à meia-noite é verdade, Henrique Rosa faz hoje anos à meia-noite e por isso vamos rumo a Cascais para passar a meia-noite com ele Estamos a ir às 8h30 Estamos a ir às 8h30 porque vamos jantar juntos e assim vamos ter com ela porque eu estou branquíssima estou amada, sabe? Sério ela queria ir jantar comigo e a minha não estou só Estou brincando Estou brincando Oi vou te dar o laje para lá em casa Olá mas eles têm todas as tuas desde o nosso dia Estou brincando Estou brincando pode te dar uma promessa e faz um vídeo comigo Pássimo 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 Obrigada Henrique Estou aqui o meu pai e o meu papá Como está? Estou para Miguel foi agora da Prosa Diz só olá a mãe Eu sou Apai Já voltámos a casa e eu já me desculpa já fiz a minha maciagem Estou brincando Desculpa Estou brincando Estou brincando Estou brincando e eu estou brincando Então vale Então vale Estou bem Estou bem Estou bem E daqui nada vou ganhar um baríbo para um evento da Magno acho que vai ser mesmo dia vai ser no Tivalli no rooftop e eu adoro os sky bars de Lisboa porque Lisboa é uma cidade absolutamente linda que vocês não podem estar mais por isso trabalhar e ter que estar aqui E aí eu estou brincando e aí Fizé aqui. Passarmos logo por esse sábado É verdade, estes últimos dias tenho estado a tomar conta de errands De certas coisas de casa Tenho muito tempo a editar Tenho muito tempo a escrever, especialmente no blog E agora volto a começar a ver mais O seu blog Este é um bocado de back office Este aqui era uma coisa um bocadinho mais pequena Portanto não, não tinha muita graça de ir aqui no weekly blog Também não acontecerá de desistir social Mas hoje, sabe-se, vamos para Castelo Branco Porque lá às 7 vou tocar no Alegre E vou vos levar comigo, como é lógico Mas entretanto, já tomei o pequeno almoço Já estive a ver os vossos comentários do weekly vlog número 8 Que saiu ontem Queria começar o dia com um bom dia para vocês Agradecer-vos sempre Por estarem a ver os meus vídeos, comentarem, subscreverem Significa mesmo muito e estou a adorar voltar para o YouTube É verdade, eu comecei em 2006 E 6, no fim de 2006 E estou de volta ao YouTube a 100% E sabe mesmo, mesmo, muito bem Mas pronto, bora começar o meu sábado Já cheguei a Castelo Branco Estamos aqui no camarim Este momento estou a ver se há Wi-Fi ou não E estou muito empolgada para o concerto de hoje Espeçam mesmo de ir, vai ser uma nova esplanada Merenda 6000 Cá no Alegre E agora é tempo de eu relaxar um bocadinho Daqui a nada vou tomar a minha magmazona Para ajudar com as cordas vocais A seguir vou fazer o soundcheck E depois concerto Estamos prestes a entrar no palco Oi, darling O Filipe está do vento Já é isso para a Mia, sim O Filipe está do vento Já acabámos de tocar E agora estamos aqui a chantar O Filipe hoje está de parabéns Porque ele é o herói de hoje Sério, parabéns a mim Porque ele mesmo Mesmo com uma gasta em tribo de coco Com o sorriso na cara E é lindo Foi lindo Não é, Bruno? É lindo É lindo É lindo É lindo muito querido, vou só os mostrar. Temos aqui uma carta a dizer Pedro Costa Pereira e a sua equipa desejam-lhe uma agradável estadia com os nossos cumprimentos. E temos aqui champanhe. Uau! Aliás, não, não, não temos nada. Temos aqui espumoso natural. Que bom! Infelizmente não tenho aqui o Miguel para celebrar comigo e beber um copo. Mas pronto, estás aqui no meu pensamento, bebé. E eu agora estou a ver essa cama aí atrás. Eu estou tão cansada, tão cansada que acho que vou beber um bocadinho disto e dormir. Por isso, até a manhã amada.